Existem apenas 34 unidades do Maserati 5000 GT, mas como este só há 3 no mundo com assinatura Pietro Frua, reputado designer de modelos italianos nas décadas de 50 e 60. Restaurar um automóvel como este é um trabalho minucioso que nem todos conseguem fazer. Matias Hintz, um dos donos da Secuderia Azurra, empresa especializada no restauro de Maseratis, explicou os detalhes do restauro de um dos clássicos mais valiosos do mundo. Um restauro começa com uma análise geral e depois começa a desmontagem do carro. São todas as peças, frisas, parafusos, motores, tudo está tirado do carro. E depois faz tirar o cor do carro para ver o que é a situação do chassi e do body e o que é o trabalho que finalmente temos de fazer. E neste exemplar houve muito para fazer, não só porque o carro estava em mau estado, como os anteriores restauros que sofreu, não foram profissionais, o que levou a trabalhos dobrados. Nós descobrimos que o trabalho feito, alguns trabalhos foram feitos nos anos passados, provavelmente nos Estados Unidos foram feitos muito mal. O trabalho de chapa e a recuperação da carroçaria e motor foram etapas complicadas em todo este processo, que demorou 18 meses, mas o verdadeiro desafio não esteve em nenhum deles. Nunca vi um cabo feito em camuça interior e não foi a nossa ideia, porque este foi originalmente feito neste material. O luxo deste clássico também se vê nos interiores, que dá um toque ainda mais valioso e requintado a este exemplar, avaliado em mais de um milhão de euros. Um clássico muito raro, restaurado em Portugal, que está agora de partida para a Holanda.